Ela sai o céu, tudo ela ilumina Ai é que vem de longe, ai é mulher guerreira Ai é que é inteira, ai é de se amar Ai é que vem de longe, ai é mulher guerreira Ai é que é inteira, ai é de se amar Ai é Tete, ai é Tete, ai é Tete Ai é Tete, ai é Tete Ai é Tete, ai é Tete Ai é mulher, ai é marinha, ai é beleza Ai é alegria, ai é nobreza Ai é poesia, ai é criança Que se anuncia, ai é toda a terra Será que um dia... Ai ai é... Ai é...